Música Olha, Sinatnet, muito boa tarde pra você. Com muita alegria a gente traz mais um programa Lofote nesta sexta musical, não é? É isso mesmo, hoje nossa sexta musical, ai que delícia. É claro que você vai arrastar aí, ó, o sofá, a poltrona, coloca tudo de lado pra você dançar junto com a gente aqui no programa Lofote. E olha só, quatro caras botando seus sentimentos pra fora em forma de música, influenciados por boas vibrações e músicas em suas diferentes formas. Faz um som atual e simples. Vem aí, hoje, na nossa sexta musical, banda O Pulso. Música Ela sempre está na altura da sua lado, o sapato de todo mundo, mas foi só assim que ela se encontrou Corvejando a grama e sentindo a terra bem deitada ali que ela percebeu onde tudo se formou Um peixe fora d'água, mas que sabe o que quer e que desistiu de tentar entender o mecanismo da humanidade Fila de mercado, vaga para carro, tinta pra cabelo, tudo isso deixou de ver Uma verdade Música A vida se resume em sentir o amor, deitada com sua mãe, no quintal sem pudor Ela gosta de estar, ela quer sempre ter do seu lado o amor materno Música Pessoas são impositivas, as pessoas pensam em ter um amor e marido, o que eles chamam de ser verdade. Tem que me mostrar no caminho deles aí, sem enormidade, de realidade. Pessoas são impositivas, as pessoas pensam em ter um amor e marido, o que eles chamam de ser verdade. Tem que me mostrar no caminho deles. Mandas novas que estão começando a fazer sucesso, estão trilhando o seu caminho e é com certeza que a gente vai trazer muita energia positiva para esse pessoal. É isso aí, não só Ribeirão Preto, mas também a região está aí sempre acompanhando o programa Holofote, às vezes pessoas que passam por aqui, por Ribeirão, não é? Então, aí acabam conhecendo o nosso programa, sabendo desse espaço que a gente gosta de dar para a música ao vivo, não é? E hoje, o Pulso. E vocês são de onde, meninos? Bom, eu sou de São Paulo, capital, moro aqui no interior há uns sete anos e conheci esse pessoal lá em Virador mesmo. Vamos apresentar um por um, Kiko? Então, vamos lá. Vem o João, voz e violão, Vitor Baixo, de verde, Ricardo Guitarra, ali, e o Paulo Vitor, que é bateria. Carol, hoje você veio fazendo meia lua, isso aqui é ovo? Ovinho, não quebra. Quando você falar, você fala aqui. A tia ali fica brava. A tia ali fica brava. Ó, imagina, a mocinha, não é a senhorita que fica brava. Vocês são todos de Viradouro, menos você que é de São Paulo, ou não, vocês são de outras cidades aqui da região. Só eu que moro aqui em Ribeirão, tô morando aqui agora, mas eu morava lá também em Viradouro, a gente montou a banda lá, agora eu tô aqui, mas a gente continua com a banda ainda lá. Vamos falar do estilo musical de vocês, como que é essa junção desses quatro meninos, então, trabalhando com música, o que cada um gosta e qual é o som da banda Pulso? Não tem uma definição certa ainda, a gente mistura o que cada um gosta. Ele gosta de coisa mais progressiva, eu gosto de mais rock inglês, música nacional, tem os clássicos rock aqui, que é esse aqui que gosta. Ele gosta de coisa mais regional, nação zumbi, essas coisas, a gente mistura tudo e vê o que dá. E as letras são desenvolvidas por vocês, ou vocês estão trabalhando com outros compositores? Temos, a maioria são nossas as músicas, e tem duas em especial que são de uma amiga minha, de São Paulo, que ela manda umas letras pra gente lá. Legal. Essa, João, que vocês apresentaram pra gente logo no começo, é de vocês? É nossa. Como que chama a música? Oito do doze. Oito? Do doze. Oito do doze. Isso tem um significado? Eu tentei procurar um nome pra música, mas eu não consegui, eu pus a data que eu fiz a música mesmo. Oito do doze, muito bom, João. Quer dizer, no dia oito do doze você estava com esse sentimento, né? Sim. Transcreveu isso pra uma música, isso é muito legal, né? E a música nada é com o sentimento, né, na verdade, né? Vocês não falam, vocês são mudos, não falam. É, tudo bem. Quem não fala no programa se ferra no final, porque tem a gincana musical, não é verdade? Aí vocês vão pagar a mica, eu não quero nem ver. Bom, olha essa forma de música. Gincana é a música que você quer ouvir, Juliana? Já gincana? Você quer ferrar os meninos mesmo. Ai, não acredito. Avisaram vocês da gincana? Mais ou menos. A gente sempre fala, surpresa, né? Acontece. Hoje não sou chato, eu fiz a menos, tá? Ah, é? Bom, gincana é o seguinte, nós damos a charada pra vocês, vocês têm que, através dessa charada, descobrir o nome da música. E se vocês errarem, o que a gente sempre adora é que vocês vão pagar a mica. Ah, mas a gente espera que vocês... São miquinhos inofensivos. O pulso aqui no programa Lofote de hoje, sexta musical, gincana musical.